E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O que todas elas têm em comum são personagens fictícias de livros, séries, filmes e todas elas contam histórias que inspiram, que nos inspiram. Cada qual com suas próprias características e seu próprio universo, cada uma inspirando de uma maneira diferente. Empoderamento feminino é a consciência coletiva que se expressa por ações que fortalecem as mulheres, com o intuito de desenvolver a igualdade de gênero. É uma consequência do movimento feminista. Essas personagens despertam em nós mulheres aquele pensamento, uau, eu quero ser igual a ela. Nossa, eu admiro essa personagem. Nossa, que história legal, eu queria que isso acontecesse na minha vida. Eu queria ser forte igual a ela, eu queria ser decidida igual a ela, eu queria ser empoderada igual a ela. São personagens que nos ajudam a querer mais de nossas vidas. São personagens que nos fazem querer ser corajosas, ir atrás do que o nosso coração deseja. Sem se importar com o que qualquer pessoa vai falar. Eu acho maravilhoso ler um livro e descobrir características tanto positivas quanto negativas nas personagens, que são muito parecidas com as minhas características. Quando eu descubro essas características, eu até me sinto como se eu estivesse no livro, como se eu estivesse vivendo aquela história. Ou melhor, como se aquilo pudesse realmente acontecer comigo. Por muito tempo, nós mulheres fomos incentivadas a não ler, a não soltar a voz, a não viver a sua própria vida, ou tomar as suas próprias decisões. Fomos ensinadas a viver em função de um homem. Conhecer essas personagens muda a nossa perspectiva, nos faz ativas, nos incentiva a ser o melhor de nós. Hermione é a inteligente do grupo, sabe de tudo, estuda muito, mas tem um elemento muito mais importante, que é a coragem e a lealdade. Ela nos ensina a agir, porque só dessa maneira é possível que o mundo mude. As meninas Bridgerton, mesmo estando em Londres de 1800, isso não impede que elas pensem por si só, e tomem as rédeas de sua própria vida. E ainda por cima, a coisa que eu mais gosto nas Bridgertons, que veio inclusive da excelente educação de Violet Bridgerton. Elas vão contra os pensamentos da sociedade, que muitas vezes são superficiais e fazem sempre o que o coração delas acredita que é o certo. Bryce é tão independente, dona de sua própria vida e é muito mais capaz do que ela acredita que é. Mas ainda por cima, muito mais capaz do que muita gente acha que ela é. Ai, como é bom surpreender aqueles que nos diminuem. Elizabeth Bennet, tão à frente de seu tempo. Aquele tipo de mulher que não tem papas na língua e diz o que pensa. A sinceridade dela é o ponto mais admirado pelas pessoas. Causa estranhamento naqueles que conservam os bons costumes da época, mas e daí? Quem disse que ela não pode falar o que ela quer? Arya Stark é e sempre foi o que ela quiser. Ela deveria ser uma dama, mas ama lutar. E quem disse que ela não pode lutar? Mulan desafiou todas as regras pra ajudar a sua família. Correndo o risco, inclusive, de ser morta. Simplesmente porque ela era mulher. E olha só, ela salvou a China. E eu poderia ficar aqui falando de tantas outras personagens que inspiram, que nos inspiram. Essas personagens, de alguma forma, se conectam com o nosso interior. E hoje, mais do que todos os dias, é dia de lembrar que nós podemos. E que tudo é possível pra nós. Por isso, se você aí tá assistindo esse vídeo, leve ele como um incentivo de realizar todos os seus sonhos. Afinal, quem é que diz que a gente não pode? E essa é a parte mais legal. Mostrar que a gente pode. Queria mandar um beijo pra todas as minhas seguidoras aqui, mulheres. Que fazem parte do meu canal e que só me ajudam a crescer mais ainda. Queria já agradecer vocês pelos 4 mil inscritos no canal. Vocês nem fazem ideia de como tá sendo bom mais pessoas chegarem e conhecerem o meu conteúdo. Tá sendo maravilhoso. Eu amo cada comentário que vocês deixam nos vídeos. Tanto meu sozinha, mas com as meninas também. A gente se diverte muito com os comentários de vocês. Então, muito obrigada mesmo. Sempre deixem sugestões aqui nos comentários. Que a gente sempre lê todas. E a gente sempre pensa e programa pra fazer os vídeos. Podem deixar mesmo sugestões. E aproveitar, né, pra dar um beijo pra minha mãe. Porque hoje, além de ser o dia da mulher, é o aniversário dela. Então, um beijo, mãe. Feliz aniversário. Te amo. E é isso. Um feliz dia das mulheres pra vocês, gente. Um beijo e até a próxima.